Vem desfrutar Do amor de Deus Você e sua casa Deixe em Jesus que é o rei Em seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer Pra você Vem desfrutar Do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que é o rei Entrar Em seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer Pra você La 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 lalala Deus alcançou e modificou Toda minha casa Ainda que venha a tempestade Não nos avalará Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Jesus quer trazer Paz pra você Papai e mamãe Eu te amo Paz. 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 Paz.